E aí Fagra, aqui é o Kevin, mais um vídeo pra vocês, hoje é de conversa, GTA Sunday, os Pug, mais louco, eu não vou conseguir mostrar tudo, porque eu não tenho GTA Sunday e não tenho videogame, com muito frio, caralho, tá frio aqui no Brasil, meu Deus, parece um meteoro, caiu aqui, não meteoro, meteoro de fogo, meteoro de frio, tá, espera aí, eu vou chamar uma amiga minha, falou, espera aí. Eu vou chegar primeiro, então eu vou te chamar, e aí gente, tô chamando minha amiga, velho, e aí? Oi galera, do canal do Kevin, meu nome, o nome do meu canal de verdade é Kevin Zibete, tá, e meu nome é Pamela, canal é o teu, é, eu esqueci o nome, porque é tanta coisa pra botar na cabeça, porque tem vários assuntos pra tratar, tem que tratar de várias coisas no meu canal, então gente, da próxima vez que eu vim no canal do Kevin, eu juro por Deus que eu venho no canal de vocês, então agora, já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí, e se inscreve no canal, se tu quiser, se inscreve no canal, pra ficar legal, Então galera, a gente vai fazer vários jogos perigosos, como a gente treinou de tarde, né Kevin? Eu me machuquei, né? Ela se matou. Eu me machuquei, porque não são recomendados para crianças menores de 10 anos, eu quase quebrei minha cabeça, de 10 anos galera, então, só pessoas acima de 10 anos e 10 anos, menor do que 10 anos não é recomendável, então, se você for fazer, e você seja menor de 10 anos, Você precisa ter a assistência de um adulto, então, bora no vídeo! Fui! Não, espera aí, onde é? Espera aí, gente! Tá, segura o celular assim, vem. Tu vai dar um mordar aqui na nossa cama. Não, tu mesmo. Tá, tá, tá. Tá. Não, já pode tirar os treinos? Tá, daí eu vou gravar eu, e daí depois eu gravo aqui, tá? Tá. Grava tu aí, fã. Tira, louco. Fica falando. Faz aqui, não. Então, galera, agora eu vou filmar pra vocês o Kevin dando um mortal. Então, esperem. Tá, vai. Então, esperem. Vai, Kevin. Galera, aqui está o Kevin. Ele vai dar um super mortal. Então, se preparem pro vídeo! Super, super mortal do Kevin, né, galera? Eu, como não tenho nada pra fazer, eu não vou mais fazer isso, né? Porque eu já quebrei minha mão, né? A gente foi no médico, tivemos assistência médica, então, não dá pra mim fazer mais. Mas, agora, ele vai mostrar outro número na frente do espelho, lutando boxe. Galera, galera, agora fiquem com o Kevin, o lutador de boxe. Então, galera, digam nos comentários se vocês gostaram do vídeo com a Pamela. Pá, eu sei que no vídeo de amanhã, das sete e meia da tarde, eu também vou estar. Então, bye, bye. Dá tchau, Kevin. Fui! Só não dá outro chute!